Fala mocheirosos, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, cara, eu quero mostrar essas duas novidades que chegaram aqui pra mim. Vou fazer umas primeiras impressões aqui desses dois, ó, pra não fazer um primeiras impressões de cada. Então, depois eu vou falar mais especificamente de cada um desses dois perfumes que eu trouxe hoje. E, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o Lucas, fundador aqui do Perfumes do Lucas. Se você curte perfumaria importada, nacional, contratipos, perfumaria de nicho, enfim, se você gosta da grande perfumaria, esse é o canal certo pra você. Então, eu já te convido a sentar aquele dedo no like, se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar o sininho de notificação pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado e vir aqui me assistir. Me siga lá no Instagram, que lá nós podemos ter um contato muito melhor. Deixa um caixinha de perguntas, deixa um box, tudo por lá e a gente vai ter um contato muito bacana. Me siga também nas redes sociais que estão na descrição, tá? TikTok, canal do Telegram, página do Facebook, vai ser muito bacana ter todos vocês. Então, sem mais delongas, né? Bora pro vídeo! Bom, eu já conferi aqui pra poder ver se tinha chegado tudo certinho, né? Hoje aqui eu vou mostrar pra vocês esses dois monstros que chegaram aqui pro canal. Cara, que eu tô assim, animado, muito feliz, porque um deles era um perfume que eu sempre queria colocar nessa prateleira aqui. E hoje eu tenho ele nas minhas mãos, que é Pegasus Parfums de Marley, nosso português, né? Ou Parfum de Marley, no francês, que é mais bonito, né? E também nós temos aqui Out for Glory, da Latafa, que é um inspirado aí, um dos melhores inspirados no Out for Greatness, da Initial Parfums. Será que ele é bom mesmo? Nós vamos ver aqui. Então, esse é um vídeo mais de apresentação, mostrar o perfume, de primeiras impressões. Não vou focar tanto em cada um, porque eu vou fazer um vídeo específico, contando um pouquinho da história, principalmente esse carinha aqui, mostrando melhor o perfume, tá? Mas ele veio lacradinho, lacradinho o perfume, tá? Aqui nós temos um cartão de apresentação da Parfums de Marley, falando um pouco mais sobre a marca. Não vou mostrar muito não, tá, pessoal? É só primeiras impressões, mesmo que eu vou fazer um review dele por completo. E esse aqui é o cara, é o monstro. É Pegasus de Parfums de Marley. Mano, o peso disso aqui, vocês não têm noção de como essa tampa aqui é pesada. A tampa é tão pesada, ó, se eu deixo ele junto, o perfume fica pesado. Agora, se eu tiro, o perfume fica mais leve e a tampa é um chumbo. Então, vou fazer aquela borrifada aqui, né, nas... Borrifar nessa aqui, nas costas das mãos. Ai, meu Deus. Cara, toda vez que eu borrifo esse perfume aqui, eu fico me imaginando o cheiro da riqueza, o cheiro da conquista, sabe? Muito, 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 muito bom, mano. Que isso? Cara, baunilha e amêndoas. São as notas mais evidentes desse perfume, assim, de cara você já consegue sentir. Fala que ele tem uma lavanda, a lavanda aqui fica meio de escanteio, não que a lavanda é tão forte, aquele cheiro de limpeza, né, não. Não tem nada disso aqui, não. Aqui é potência pura. Amêndoa e baunilha, cara. Se você procura um perfume elegante, um perfume para conquista, um perfume muito top mesmo, com exclusividade. Eu não sei se tem tanta exclusividade, porque a gente sabe que esse perfume aqui tem muitos inspirados no mercado. A gente sabe. Mas, a qualidade disso aqui, meu amigo, é absurda. Olha, de primeiras impressões, uau. 10-10, é um perfume 10-10. Se você está a fim de conhecer um perfume 10-10, colocar aquele perfume top na sua coleção, esse carlinho aqui, ó, vai ser sua melhor pedida. Então, aqui está a caixa dele e pega-los, parfum de mar. Eu vou fazer uma resenha detalhada desse perfume aqui, é claro. No próximo, tá? Vocês vão assistir, então continue acompanhando aí. Por isso que é muito importante vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like. Para o YouTube entender que os vídeos aqui do Lucas são, perfumes do Lucas são relevantes e entregar para mais pessoas. Agora, eu vou mostrar para vocês o que chegou. Que é esse, essa joinha aqui, cara, que é muito falado. Que é o Age for Glory, da Latafa. Apresentação dele, ó. Colozinho, perfumaria de nicho, tá? Ele vem aqui. Muito top. Não vou mostrar muitos detalhes da caixa. Vamos dar um foco só no produto mesmo, no perfume. A caixa eu vou mostrar numa resenha detalhada dele. E esse aqui é o perfume. Muito lindo. Muito, 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 muito lindo. Eu vou borrifar nas costas da outra mão mesmo aqui. Ó, bom diflador, cara, vai longe. Nossa. Caramba. Bem intenso. Nossa, mano. Eu não esperaria que ia ser tão intenso assim. Uau. De início, sabe qual perfume ele me remeteu? Você lembra-se na hora. O Sovagem Elixir. Me remeteu muito esse lá do esfumaçado do Sovagem Elixir. Parece que é um cheiro de borracha, quente. Sabe? É uma doideira. Mas é que a gente tem evidência aqui que é o açafrão e o hout. São especiarias e amadeira. É um perfume muito amadeirado, tá? Então, se você é o cara que curte perfumes bem amadeirados, mas que não seja de face agrado, né? Porque esse aqui é de super de face agrado. Muito bom. Ele tem um lado muito esfumaçado, amadeirado. Temos aqui as especiarias. Perfume de ótima qualidade, já de início. Gostei bastante. Resenha vai vir pesada pra vocês, tá? Pode ter certeza. Muito bom. Perfuminha aqui, ó. Sucesso, tá? 100 ml. A embalagem dele é muito linda. Eu tô apaixonado na embalagem desse perfume. Vou mostrar com mais detalhes na resenha que eu fizer dele. E esses dois perfumes, pessoal, tanto o Pegasus e tanto o Wood for Glory, eles vieram pra mim lá da Luri Perfumaria, que é parceira aqui do canal, tá? Se você quer encontrar perfumes com preço top, importado, de nicho, de qualidade e confiança, vai lá no linkzinho que tá na descrição aqui desse vídeo e garanta o seu namoro e perfumaria utilizando o cupom PERFUME6, que aí você vai ter aquele desconto camarada e o preço também que já é muito camarada pra você colocar na sua coleção. E esse foi o vídeo de primeiras impressões. Já foi um vídeo super rápido. Eu vou continuar aqui me deliciando com essas fragrâncias pra eu já trazer um vídeo melhor, um vídeo mais detalhado, mostrar melhor o perfume, a embalagem em si, tá bom? Então espero vocês até o próximo vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no canal, envia pros seus amigos que gostam de perfumaria e que vai curtir também e ative o sininho de notificação pra quando eu postar o vídeo desses dois separados, você ser o primeiro a receber e vir aqui correndo assistir. Fechou? Valeu! Tamo junto, até a próxima!